Música Legal, já estamos de volta aqui no programa Conexão de hoje, direto da APAI de Marília, com o João Adelmo Forresto, que é o presidente da APAI. Sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, esse é o plano, vitalícia, levíssima água de Marília, lancheiro alimentos, onde tem sabor tem lancheiro alimentos, de Marília para o mundo, lancheiro alimentos e oral center odontologia especializada. A gente falou no último bloco, o João estava contando para a gente sobre o CIES, e a gente está aqui para mostrar, inclusive, né João? Tem aí o prédio que foi construído, edificado aí pelo Tauce Ação Social, é isso? Exatamente, Tauce Ação Social nos presenteou e acreditou, já está em andamento, graças a Deus. Legal, então para a gente, para o telespectador entender, ali vai funcionar como se fosse, é um treinamento empresarial, é isso? Para que os alunos aprendam o mercado de trabalho. Sim, essa é a questão, você preparar o aluno, quando você diz inclusão do indivíduo que tem essa questão intelectiva, o treinamento dele não é em seis meses, não é em um ano, então você tem que pegar o indivíduo, ele começa o treinamento com seus 13 anos, 12, 13 anos, para estar pronto com seus 18, então há todo um tempo necessário para que ele atinja essa maturidade, esse desenvolvimento. Mas também vou dizer uma coisa, o desenvolvimento atingiu o ponto é de uma eficiência, de um compromisso, de uma valorização da atividade que é fora de série. Aquelas pessoas que experimentam ter um indivíduo com necessidade especial, devidamente treinado, trabalhando em sua empresa, pode comprovar, pode confirmar o que eu estou dizendo, que são pessoas fantásticas. A gente tem observado que aumentou, a Renata teve algumas vezes também com a gente, lá nos estúdios, falando dos números da Pai, que são assim, números interessantíssimos, né? De muitos alunos que já estão no mercado de trabalho e de maneira satisfatória o que é melhor. É, a Renata desenvolve um trabalho fantástico nesse sentido, é profunda conhecedora dessa questão. Hoje a Pai, nós temos já inserido no mercado de trabalho, na história da Pai, em torno de 40 alunos e esse projeto é ambicioso. Dentro do que nós estamos prevendo e das possibilidades, nós pensamos em incluir no mercado de trabalho 40 por ano. Então teriam 40 na história da Pai, a nossa ideia é incluir 40 alunos por ano no mercado de trabalho. Essa é a nossa meta e tenho certeza que a gente vai atingir a médio prazo, mas a gente atinge. Legal. Vou falar um pouco também, João, do apoio das pessoas, da cidade, quer dizer, junto à Pai, quer dizer, aquela contribuição mensal, ela ainda acontece, tem novos adeptos, tem sofrido dificuldade, como é que está isso? É, nós passamos um ano difícil, evidentemente, esse ano foi um ano complicado para todos, não só para as pessoas nas suas casas, nas suas residências, como também nas empresas. Houve realmente uma retração no poder de compra, enfim. Agora, na doação a gente observou uma oscilação muito pequena. Felizmente para nós houve uma oscilação muito pequena que as pessoas cortaram. Talvez tenham cortado o telefone, tenham cortado alguma coisa, mas a colaboração na Pai manteve. Então a oscilação nossa, felizmente, foi pouca, foi pequena. Isso garantiu a continuidade do trabalho e a tranquilidade do trabalho que a gente vem desenvolvendo. As nossas parcerias, tanto com a Prefeitura Municipal, como o Governo do Estado, com o Federal, também houve uma dificuldade, mas houve o cumprimento do que ficou estabelecido. Então também fomos felizes nisso, todos os convênios estão em andamento, estão sendo cumpridos. A sociedade cada vez mais participativa. E eu vou falar para vocês que nós estamos para inaugurar o nosso site. Então a pessoa não está ainda operando, falta finalmente para alimentar ele, www.apaimarilha.org.br Então nesse site você vai ter acesso a tudo. Você vai visitar virtualmente a Pai, você vai conhecer os projetos, você vai conhecer os trabalhos, conhecer os estatutos da Pai. Vai ter a parte de transparência, todas as contas, todas as despesas da Pai. A forma como você pode contribuir, como você pode colaborar, se você quer por boleto, de repente você quer que a pessoa vai receber na tua casa. Ou você quer tão somente o número da conta da Pai, fazer um depósito que você quiser. O acompanhamento dos extratos para ver realmente como está o andamento. Tudo isso vai ser feito, vai ser colocado à disposição. A diferença é total. Total, porque a Pai ela pertence à sociedade, a Pai é de todos. Aquela pessoa que está colaborando, aquela pessoa que está participando, ela é também, embora seja uma entidade civil, sem fins lucrativos, ela tem um patrimônio, tem toda a parte, mas ela é pública, a sociedade, a população. Então você precisa agir como um ente público. Você é um ente público. Então você recebe doação, você recebe dinheiro público, você recebe doação das pessoas. Então você tem ainda mais obrigação ainda de ser transparente e passar para as pessoas com segurança aquilo que está sendo feito. Não só das questões financeiras, como também dos projetos que se tem. Que a gente pode desenvolver ideias local para que as pessoas possam pôr ideias, possam pôr sugestões. Que a gente não é o conhecedor do mundo. Pessoas, de repente, a gente não sabe. Marília é uma cidade muito grande. Pode ter pessoas aí que estão quietas no seu canto e ter um conhecimento fantástico sobre esse assunto e está lá, quieta, sem oportunidade. De repente, tímida, de repente, lá com uma situação num site que ela possa pôr uma ideia. De repente, isso aí é uma coisa que a gente está precisando. Então a gente vai utilizar de todo possível para que a sociedade cada vez mais participe e ela cada vez mais conheça os assuntos da Pai. Legal. A gente está tendo a oportunidade de conversar com o João Adelmo hoje aqui, conhecer um pouco mais da Pai. Muito bom estar aqui, ver as crianças, os adultos, enfim, todo esse pessoal que é assistido pela Pai de uma maneira muito animada, muito feliz. É muito bom mesmo a gente estar aqui. Nos faz bem. E é um desafio até para que você venha conhecer a Pai também, né, João? Acho que isso é bacana também para o telespectador, que muitas vezes ouve a gente falar sobre a Pai, ouve o João falar, a Renata às vezes também falando. Enfim, as pessoas divulgando a Pai, mas de repente não conhece a festa. É uma oportunidade para você vir e participar. Mas no dia a dia também pode conhecer a Pai. Sem dúvida. A gente tem a impressão de que as pessoas imaginam que dentro desses muros da Pai você encontra depressão, tristeza. Aquela criança coitada, tadinha, ela está triste. Olha que situação, o que aconteceu com ela? Ainda bem que o meu filho não é assim. Não é assim que as pessoas pensam? É desse jeito. E não é isso. Aqui dentro da Pai é uma festa, é alegria. As pessoas, as crianças aqui estão alegres, estão se divertindo, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão se instruindo. Então, muito ao contrário do que as pessoas pensam, aqui dentro as crianças são muito felizes e se realizam. E a gente quer transformar isso em oportunidade para as crianças, que elas possam ser muito bem trabalhadas no sentido de poder usufruir as suas potencialidades, atingir o grau de potencialidade dela, que ela possa se inserir no mercado de trabalho, que ela possa ter ela também mais autoconfiança em relação às pessoas. Então, quanto mais gente também está interagindo, participando aqui na Pai, você também está colaborando para a inclusão, porque a criança também se acostuma a conviver com outras pessoas, a estar se relacionando com outras pessoas. Então, aqui dentro desse muro é alegria, aqui não tem tristeza, aqui não tem lugar. É isso aí, não tem mesmo, muito bom. A gente está finalizando o programa, João, queria que você fizesse mais uma vez o convite, então, para as pessoas. Amanhã, sexta-feira e no sábado, a Feira da Bondade. Isso, na sexta-feira e sábado, a partir das 19 horas, a Feira da Bondade, convidamos a todos para que participem, é uma festa, é uma festa de quem trabalha, é uma festa dos alunos, é uma festa da família, é uma festa de todos que estão aqui, da grande família de Marília. Toda a população de Marília, é um ambiente familiar, é um ambiente gostoso, só vai ter amigos, bem acompanhado com a banda Fama Trio, vai ter comidas gostosas, enfim, tudo preparado com carinho, convidamos a todos a participar. É isso aí, então você é convidado para estar aqui na Feira da Bondade, nesse final de semana, e a gente trouxe aí um pouco da informação aqui da APAI, e claro, numa outra oportunidade, a gente vem para destacar mais também a área da saúde, que a gente acabou não falando, que também é muito competente, muito bem assistido esse pessoal aqui pela área da saúde da APAI também, muito bem organizado. João, muito obrigado por nos receber aqui, parabéns pela realização, por aquilo que você tem comandado aí nesse tempo, sucesso, e que cada vez mais a APAI possa contar com o apoio da nossa sociedade. Nós agradecemos a visita e aproveitar a oportunidade também, que eu falo sempre, aqui da APAI a gente sempre tem como lema pedir e agradecer. E a gente vai usar essa oportunidade para agradecer do fundo do coração, do fundo da nossa alma, agradecer a toda a população de Marília, que colabora, que prestigia, que respeita o trabalho realizado pela APAI. Então, em nome de todos os alunos, de todas as famílias, nosso muito obrigado. Tá aí, portanto, o João Adelmo Foresto, o nosso entrevistado de hoje aqui no Programa Conexão, que fica por aqui, nós estaremos de volta na segunda-feira com mais um tema, sempre em nome de Unimed Marília, Cuidar Bem da Sua Saúde, esse é o plano, Vitalícia Levíssima Agua de Marília, Lancheiro Alimentos, onde tem sabor tem Lancheiro Alimentos, e Oral Center Odontologia Especializado. Você ligou o televisor agora? Perdeu. A gente falou aqui tudo sobre a APAI, muito bacana, você pode conferir a reprise amanhã, às 8 da manhã. E lembrando, nesta sexta e sábado, a Feira da Bondade, aqui na APAI de Marília, das 19h até meia-noite. Não perca! Ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho